Olá pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente, e o nosso tema de hoje é um tema sugerido aí E o tema sugerido é, essa pessoa vai me desbloquear? Vamos ver se ele vai te desbloquear, se ele vai se reaproximar de você? Se esse isolamento vai acabar? Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear Canal Enigma do Oriente Gente, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qual que é magia, qual que é feitiço, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Lembrando a vocês também, que tem o nosso canal lá do Instagram Enigma do Oriente Nesse canal do Instagram, lá na nossa página, no Instagram Tem live de segunda a sexta, tá? São lives diárias de segunda a sexta Vale a pena você ir lá no Instagram e se inscrever na página Enigma do Oriente, gente Todas as redes sociais que você quiser, é só escrever Enigma do Oriente Que você vai nos encontrar, tá bom? E lembrando a vocês também, o nosso canal secundário se chama Segredos do Oriente, tá? Aqui no canal do YouTube, Segredos do Oriente Um canal também que já tá caindo nas graças de todo mundo É um canal com vídeos diferentes Essa semana vai começar os vídeos de simpatia também Os vídeos com dica de banhos Então, ó, marca todo mundo e venha fazer parte do canal da luz Canal Segredos do Oriente, canal Enigma do Oriente, tá? Quem fez a consulta já gostou bastante Já tá indicando Já teve solução para o seu problema E com isso, está indicando o canal Então, faça como a maioria dos nossos clientes Indique o canal Venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente Bom, os três montinhos já estão prontos, tá? Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear Vai aparecer, vai dar sinal de vida Vai se reaproximar Bom, vamos lá Opção 3, a Pedrinha Branca Opção 2, a Pedrinha Verde Opção 1, a Pedrinha Marrom Faça a sua escolha Mentaliza a sua situação com muito carinho Com muito amor Leve a sério Mentaliza a sua situação com muita fé, tá? E faça a escolha do seu montinho Que com certeza Você vai ter uma resposta do universo pra você, tá bom? Opção 1, a Pedrinha Marrom Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear Se ela vai terminar com esse isolamento aí que há entre vocês Canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui Opa, aqui, essa aqui Faça a sua escolha com carinho Mentaliza E vamos ver Bom, pra quem fez a escolha aqui da opção número 1, tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear Gente, aqui na opção número 1 Essa pessoa Ela tá em conflito com ela mesma, tá? Essa pessoa tá com muitas barreiras Não está passando um momento legal O momento pra essa pessoa É o momento onde ela tá sendo influenciada por alguém Se a pessoa tá desfocada dos objetivos dela Aqui, essa pessoa está mal com ela mesma Provavelmente, pode ser alguém da família Que esteja atrapalhando vocês aí Por isso esse isolamento Por isso que essa pessoa te bloqueou Se afastou de você Essa pessoa No momento É uma pessoa que está fazendo algum tipo de planejamento Pra tentar equilibrar essa situação aí Ou seja, eu vejo ela querendo sim Estabelecer uma comunicação com você Para se reaproximar Porém, tem que passar essa fase Que ela está passando aqui Essa fase de lamento Essa fase que ela não está legal com ela mesma Ela tá caindo na real Ela tá tentando resolver esses conflitos dela Pra ela poder se reaproximar Eu vejo ela pensando muito nisso, tá? Você não sai dessa linha de pensamento dela Por que isso? Porque essa pessoa tem amor por você Essa pessoa te deseja Essa pessoa com esse afastamento Ela tá descobrindo Que ela tem sentimento, tá? Eu vejo ela querendo celebrar com você Alguma coisa Algum relacionamento Algum momento íntimo aí E eu vejo ela iniciando uma amizade com você novamente Pra tentar resgatar Tudo isso que vocês têm de bom pra ser vivenciado Então, ou seja Ela vai te desbloquear? Com certeza Vai te desbloquear Vai reaproximar Esse isolamento que vocês têm no momento Vai acabar, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa tá bem afastada de você Realmente vocês não estão se falando Essa pessoa te bloqueou das redes sociais Se afastou do nada Pôs um fim assim numa relação de uma hora pra outra, tá? Uma relação pode ser até de amizade Não quer que seja só relação de amor não, tá gente? Vejo que essa pessoa se afastou Tá longe Mas eu vejo aí as coisas mudando Essa pessoa vai te dar notícia Ela vai se reaproximar Eu vejo que vocês vão colher aí Amizade, amor, paixão e muito desejo Ou seja Essa pessoa vai mudar essa situação Porque ela descobriu que tem sentimentos por você Então aqui é um sim absoluto Essa pessoa vai te desbloquear Vai se reaproximar de você E não demora, tá gente? Não demora não Essa pessoa já mentaliza muito essa situação aí Para se reaproximar de você Se não combinar com a sua realidade Consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço Em especialidade, amarração amorosa, né? Bom, opção verde Montinho 2 Vamos lá? Se essa pessoa vai te desbloquear Se ela vai acabar com esse isolamento que há entre vocês Vamos ver Canal Enigma do Oriente Segue a gente Marca o sininho Compartilha esse vídeo, hein, gente? Ajuda o canal a crescer Que quem ganha é você Mentaliza aí Vamos ver Aqui na opção 2 Se essa pessoa vai te desbloquear Gente, essa pessoa Ela tá carregando o mundo nas costas É uma pessoa que realmente tá cansada de tudo Ela sabe que precisa seguir o novo caminho Que ela precisa mudar as coisas, tá bom? O caminho dessa pessoa tá cheio de espinhos Ou seja Eu vejo sim Que aqui ela vai querer seguir em frente Eu vejo que Na verdade Essa pessoa Ela tá tentando melhorar a situação dela Pra poder Planejar algo Pra poder Estabilizar a vida dela Por quê? Essa pessoa aqui Realmente ela necessita de uma grande mudança Ela se afastou de você Porque ela não quer te prejudicar, tá? Essa pessoa Ela precisa ter ideias novas Pra poder equilibrar a situação Pra ela poder focar nas coisas Porque essa pessoa tá muito Sem esperança, entendeu? Essa pessoa não está bem E ela vai trabalhar duro Ela vai trabalhar duro Pra poder consertar as coisas aí entre vocês, tá? Por enquanto Esse bloqueio ainda continua, tá? Essa pessoa não vai te desbloquear por enquanto, não Essa pessoa não está bem com ela Ela tá se sentindo abandonada Traída Tá arrependida Tá chorando pelo leite derramado Aqui essa pessoa pode ter Pode estar muito mal Por ter se separado de você Ou se separado de uma outra pessoa Por quê? Ela tá muito decepcionada Ou você errou com essa pessoa Ou ela errou com você Aqui esse bloqueio ainda continua Mas essa pessoa te vigia bastante Porque tem sentimento por você Mas o bloqueio continua Essa pessoa não está bem Essa pessoa precisa de um tempo Pra pensar Pra equilibrar as coisas Aqui Ela não está bem mesmo Ela tá Até com uma possível depressão, tá bom? Vejo que essa pessoa Tá pensando muito na vida dela Ela precisa Ela vai Ela vai se recolher Nesse momento Ela tá recolhida Pra pensar direitinho No que ela quer Pra tentar acertar A vida dela Pra depois te procurar Por quê? Existe sentimento por você também Essa pessoa parece que vai dar um tempo Mas ela vem melhorada pra sua vida Ela volta E ela volta melhorada Ela volta pra te surpreender Ela volta realmente sabendo o valor que você tem na vida dela Só que por enquanto esse bloqueio permanece Não acaba, tá? Infelizmente aqui na opção 2 Não tem desbloqueio agora Mas essa pessoa te vigia Saiba que essa pessoa te vigia A pessoa procura saber de você Entendeu? É uma pessoa que não consegue tirar você da cabeça Só que no momento ela ainda não volta Por quê? Ela precisa desse tempo Pra ela tentar acertar as coisas entre ela mesma Pra ela saber o melhor caminho Pra ela seguir Claro que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço, tá gente? Bom, a opção número 3 A pedrinha branca Se essa pessoa vai te desbloquear Vamos ver? Se essa pessoa vai te desbloquear Vai acabar com esse afastamento Vai se reaproximar Vamos ver aqui, ó Cadê essa pessoa? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Bom, vamos lá? Aqui na opção 3 Pra quem escolheu a opção 3 Se essa pessoa vai te desbloquear Vai se reaproximar Bom, essa pessoa se encontra triste Tá em sofrimento Ela tá sozinha Não está com ninguém, tá? Essa pessoa tá muito abandonada Sem você, essa pessoa fica perdida A pessoa tá carente Realmente ela tá afastada de você Ela tá se sentindo isolada do mundo Ou seja, ela tá dando tempo pra ela mesma, tá? Ela vai... Ela vai... Como eu posso falar? Ela tá sentindo sua falta Ela tá com muito apego ao passado Ela pensa muito em você Entendeu? Pensa muito em você Essa pessoa sabe a sua importância na vida dela Só que essa pessoa Ela tá buscando um equilíbrio pra vida dela, tá? Ela pensa em você assim Com muita amizade Com muito carinho Ela quer renovar as coisas, entendeu? Ela quer um relacionamento mais equilibrado com você Aqui provavelmente é um relacionamento kármico, tá gente? Vai levar um tempinho Mas essa pessoa vai te procurar pra conversar, tá? Porque ela sabe a importância que você tem na vida dela Entendeu? Só que essa pessoa vai esperar um pouquinho Porque ela precisa curar o coração dela Ela precisa tirar essa possessão dela Eu vejo ela muito apegada ao passado Lembrando muito do passado E isso atrapalha um pouco vocês Essa pessoa tá no momento Onde ela tá buscando sabedoria Ela vai entrar nesse equilíbrio aí Pra poder marcar o encontro com você Porque tem muito desejo Tem amor, tem tesão Essa pessoa quer uma leveza pra relação de vocês Essa pessoa te vigia É uma pessoa esperta É uma pessoa que entende a sua importância Ela quer te surpreender Eu vejo ela aqui com muito amor por você Energia maravilhosa Ela vai vir com mais clareza Mais positiva E vai vir te valorizando de uma forma melhor, tá? Ela vai te valorizar Só que ela precisa desse tempo pra ela Esse bloqueio, na verdade Tá sendo um bloqueio que vai fazer bem Por mais que você não acredite Vai ser um bloqueio Que realmente Um distanciamento Que vai trazer melhoras pra esse relacionamento Porque a saudade é tão grande Que faz ambos pensarem um no outro Vocês estão conectados um com o outro demais, tá? Isso aí realmente Vai fazer as coisas melhorar bastante, tá? Então seja Essa pessoa vai te bloquear? Vai sim Mas não é agora Vai demorar um pouquinho aí No máximo dois meses aí Três meses Mas essa pessoa volta pra sua vida, tá? Vocês estão entrelaçados aí Esse é o canal Enigma do Oriente É o canal Enigma do Oriente É o canal Enigma do Oriente Obrigado.